Veja essa, olha, o botão aqui da rosa do deserto, como está linda. Aqui tá saindo novos botões. Essa daqui, ó, parece uma pimenta. Olha aí, ó, ela já tá aberta aqui, ó. E aqui, ó, uma pimentinha, só que é uma flor. E essa flor aqui, ó, branca. Eu tenho dela lá em casa, ela tá com carne de flor bem assim, ó. Olha como é linda. Bem delicada. Veja essa linda rosa. Rosa do deserto. E essa linda flor. Que eu não sei o nome. E já tem um botão aqui pra abrir, ó. Que linda. E tem essa mini rosa, que não é do deserto. Veja como está linda. Ela ainda tá abrindo ainda. Ela tá num pequeno vaso ainda, ó. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Obrigado.